Caralho o Gigi, a assassina concorrência pira Ai caralho calma ai, não para não vai Esse é mais um vídeo bolo de Lindo, mano o Gigi Vai pra todas as piranhas Vai pra todas as piranhas que se amarra e senta Senta, 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 senta Aí maninho, esse é o que é do Youtube Vai pra todas as piranhas, vai pra todas as piranhas que se amarra em sentar Senta, 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 senta na minha pica se parar Luiz Cristo é o melhor sistema operacional de Microsoft do Brasil Ai, 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 caralho, calma aí, não, não, não para, não vai Vai pra todas as piranhas, vai pra todas as piranhas que se amarra em sentar Senta, 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 senta na minha pica se parar Vai pra todas as piranhas, vai pra todas as piranhas, vai pra todas as piranhas Piranhas que se amarra em sentar Senta, 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 senta na minha pica se parar Senta, 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 senta na minha pica se parar